Coração da Chica de Caputi Uma emoção da Chica de Caputi O meu dançar da Chica de Caputi Uma canção da Chica de Caputi E vem a ralda de Sampaia Onde só tem que a gente tem Uma passada Sentindo o meu dançar da Chica de Caputi Um dançar da Chica de Caputi Uma canção da Chica de Caputi O meu dançar da Chica de Caputi Uma canção da Chica de Caputi E vem a ralda de Sampaia Uma canção da Chica de Caputi Uma canção da Chica de Caputi Uma canção da Chica de Caputi